Bom dia! Gratidão tem poder. Sinta a alegria desta nova manhã e agradeça por tudo de bom que existe em sua vida. Todos os dias, abra os olhos e agradeça a Deus pelo dom da vida. Tenha um dia abençoado. Que a felicidade seja a nossa maior busca hoje. Que a paz seja a nossa guia. Que a coragem e fé sejam os impulsos para cada passo a ser dado. Maior que tudo, é nosso Deus que nos fortalece e nos sustenta todos os dias. O ciclo da fé é orar, confiar, esperar e agradecer. Feliz quinta-feira! Bom dia!